Tenho falado aqui de noções distorcidas a respeito de alguns pontos da vida cristã E mais uma vez, e agora tratando da questão da evangelização Eu quero apresentar aqui três noções ou conceitos equivocados e distorcidos de evangelização Que precisam ser desconstruídos O primeiro é a ideia da evangelização como um peso Como uma obrigação E eu digo isso por experiência pessoal, particular Eu trabalhei durante dez anos ao lado do meu sogro Como pastor auxiliar dele E durante esses dez anos eu cuidei do departamento de evangelismo da igreja Que esta é uma área que eu particularmente sou apaixonado Obrigado E eu sempre percebi uma dificuldade na igreja como um todo De entender a evangelização como privilégio Como uma bênção Mas o evangelismo quase que sempre, quase que por todos os crentes é visto como uma imposição E me parece que isso se agrava quando você percebe que pessoas que evangelizam Acabam tentando se colocar como alguém que é mais espiritual do que a outra Somente porque consegue evangelizar Como se evangelizar fosse algo sobrespecial Então a primeira coisa Evangelizar não pode ser visto como um peso, uma obrigação Em segundo lugar Nós precisamos também desconstruir O conceito equivocado de evangelização Como uma promoção da igreja Existem pessoas que pensam que evangelizar É chegar para alguém e dizer assim Vamos no culto hoje à noite Isso não é evangelizar Isso é fazer marketing da igreja Ah, mas o senhor está dizendo que é errado? Pelo contrário Aliás, eu lembraria aqui aos pastores Que vocês têm uma meta para hoje à noite É? Então, eu estou ajudando os senhores Estou ajudando Aproveitando que o chefe não está aqui Eu estou ajudando os senhores Eu não estou dizendo que é errado Mas chegar para alguém Quem está me ouvindo aqui, diga amém Chegar para alguém e dizer assim Vamos ao culto hoje Isso não é evangelizar Isso é divulgar a sua igreja Aliás, tome muito cuidado Porque tem gente que diz assim Vai na igreja porque o senhor tem uma bênção para você Isso é muito subjetivo Porque às vezes a pessoa está precisando de algo E você diz isso para ela Ela vai acreditar que se ela for, ela vai receber Aí chega lá e não recebe Porque Deus não é obrigado a fazer só porque você falou que ele vai fazer alguma coisa Ela ainda vai e te leva para o PROCON Propaganda enganosa Então isso não é evangelizar E em terceiro lugar para nós avançarmos aqui Um outro conceito equivocado e distorcido de evangelização que precisa ser desconstruído É o evangelismo como departamento Porque a nossa denominação Ela tem a cultura da departamentalização Então nós temos departamento de crianças Nós temos departamento de recém-nascido Daqui a pouco vão criar aquele Também dos que ainda nem nasceram Cuidando já do pré-natal Nós temos departamentos E temos lá o departamento de evangelismo da igreja Mas isso é preciso? É, mas tem que se ter muito cuidado Não, não, olhe bem para cá Porque se nós não tomarmos cuidado Nós incorremos no erro de departamentalizarmos a evangelização E aí alguém diz assim Não, eu não vou evangelizar com os irmãos Porque eu sou do departamento dos jovens E eu não faço parte do departamento de evangelismo Então se nós não reavaliarmos estas nossas colocações Daqui a pouco nós temos uma igreja totalmente subdividida E descomprometida com a evangelização Por isso é preciso que nós investamos tempo, energia, disposição como vocês aqui Para ouvirmos e debatermos sobre evangelização Primeiro Jesus ordenou que os seus discípulos evangelizassem E aqui já temos um problema Porque esta ordem de Jesus para que nós evangelizemos Ela é tratada como uma ordem simples Ah, disso eu sei Mas é justamente por tratarmos como algo simples Que às vezes não damos a devida importância que ela merece Isso é tão sério A ordem de Jesus e de pregai Que esta ordem divide a igreja em duas partes Ou seja, ela divide a igreja entre os obedientes e os desobedientes Porque se Jesus falou evangelize E eu não evangelizo O que é que eu sou? Mas vocês estão com medo de falar por quê? Vai! Eu estou falando de mim, não estou nem falando de você ainda Se eu, para você que está atento, né Se eu não evangelizo Tendo Jesus ordenado que eu evangelizasse Eu sou pedido como o quê? Aí Jesus falou Já não vos tenho chamado de servos Mas de meus Porque o amigo Ou porque o servo não sabe o que o seu senhor faz Mas o amigo sabe Mas aí depois Jesus diz E serão meus amigos Todos aqueles Que fizerem O que eu Aí tem gente que diz que é amigo de Deus Só porque tem carteira de membro da Assembleia de Deus E Jesus olha e diz Não, você não é não Porque você não faz o que eu mando Você passa por milhares de pessoas não crentes durante o ano E você não é capaz de falar de mim Eu sei que é ruim Mas é o que tem para agora, gente Então, a ordem de Jesus Para nós evangelizarmos Divide-nos nas classes de Obedientes e desobedientes Outra coisa A ordem de Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho Ela é dada Logo após em que ele se apresenta como ressuscitado Olhe para cá Vou esperar todos me olharem Ele provou que ressuscitou Passou Quarenta dias Com os seus discípulos Ele está Já prestes a subir ao céu E ele dá a ordem Vão pregar Os discípulos sabem que ele ressuscitou Então, você não pode dissociar a ordem Do fato da ressurreição Isso é fundamental Você não pode dissociar O que ele está mandando os discípulos fazerem Do fato dele ter provado Que tinha ressuscitado E aí, geralmente nós dizemos Eu creio que ele ressuscitou Mas você crê de que forma? Subjetivamente? Ou objetivamente? Porque crer subjetivamente É dizer internamente Eu creio e me alegro Agora, crer objetivamente é Essa pessoa que ressuscitou Não é um homem apenas Se ressuscitou É Deus E se ele é Deus E está mandando eu fazer alguma coisa Eu tenho que obedecer Então, quando eu digo Que creio Que Jesus ressuscitou Mas não evangelizo Eu estou dizendo Que na verdade Eu não creio tanto assim Eu creio só na emoção Porque você não pode separar as coisas Uma outra coisa É que ele falou E de pregar Ao dizer É me dado Todo o poder No céu E na terra Então, ele está dizendo Quem está mandando Você está dizendo Não é qualquer um É quem tem todo O poder Ou seja Eu sou digno de ser ouvido E atendido Então, quando você não faz Você está desobedecendo Aquele que tem Todo o poder Vamos em frente Mais do que isso É interessante Porque Jesus Ele curava Por exemplo O paralítico Aí dizia assim Ó Curei você Mas não conta pra ninguém Ó Como é que ele cura Um paralítico Que diz Não conta pra ninguém Mas não precisa nem contar Camarada não andava Agora está andando Alguém curou Ele cura o cego E diz Ó, não conta pra ninguém não Guarda pra você Mas como? Aí Jesus revela A poucos Os seus apóstolos Os discípulos Dizendo Eu sou Aos apóstolos Ele diz Eu sou o filho de Deus mesmo Como Pedro falou Não conte pra ninguém Ele fazia milagre Ele dizia Não fale pra ninguém Mas depois que ressuscitou Ele falou Agora conta pra todo mundo Conta o que? Que eu morri E eu ressuscitei Porque ele cura o paralítico E diz Não conte Mas agora ele ressuscita E diz Vai falar quem sou eu Porque o evangelho Não está fundamentado No que ele faz O evangelho Está fundamentado Em quem ele é Então falar Do evangelho É falar De quem ele é Agora Agora aqui é fundamental Também Porque Jesus Não somente Ordenou Que os discípulos Pregassem Mas Ordenou O que eles Deveriam Pregar Diga bem forte Assim Ele ordenou Não somente Que eu pregasse Mas ele falou O que eu devo Pregar Sabe o que isso Significa? Que você não é Desobediente Só quando não prega Você é desobediente Quando você prega O que não é o evangelho Então eu sou pregador Do que? Do evangelho Então vamos analisar Se é mesmo Porque o fato De alguém pregar Ainda que seja Num púlpito Olhe pra cá O fato De alguém Falar em nome De Deus Não significa Que Deus Está autenticando O que ele está falando Porque o mesmo Senhor que diz Vão pregar Ele também Dá O conteúdo Da mensagem Que tem que ser pregada Isso é fundamental Agora Há uma outra Questão Qual é o evangelismo Que Deus abençoa? Camarada Vai evangelizar Preste atenção nisso Quando ele termina De evangelizar Vamos ser sinceros Conosco mesmo Agora Você que está Prestando atenção Geralmente Como é que a gente Mede O sucesso Do evangelismo Tem gente Que está sendo sincera Pelo número Quer dizer Que quando não há conversão Foi um fracasso Então Preste atenção Qual é o evangelismo Que quando termina Deus fala Eu aprovo Porque Jesus não falou Ide Pregai o evangelho E gere o resultado Ele só disse Ide Pregai O evangelho E ponto final Isso é o que é Para vocês fazerem Dali para frente Vocês não fazem mais nada Porque dali para frente É comigo E ai de quem Tenta fazer O que é para Deus fazer Então Nem direito A gente está fazendo O que é para fazer Ainda quer fazer O que era para Deus fazer Não porque eu tenho Que criar um método Para que a minha pregação Seja mais eficaz Nem fiel na pregação Você é E está querendo ainda Gerar o resultado Da mensagem Que nem fiel é É por isso Que tem crente Que já nasce Estragado Porque a primeira Mensagem que ele Ouviu É estragada Então É necessário Que nós Reavaliemos Qual é De fato A evangelização Que Deus Autentica Que ele Dá o seu Selo Qual é A evangelização De sucesso Porque Nós não somos Informados E eu destaco Isso Do que devemos Fazer Mas também Como E é só E nada mais E aqui Eu quero que você Participe E diga bem forte Diga Nós não somos Chamados para o sucesso Mas somos Chamados Para a fidelidade Até porque Meus irmãos Se nós Fossemos Medir Sucesso Com base No que o mundo Pensa de sucesso O apóstolo Paulo Foi um Fracassado Porque Como é Que Paulo Terminou Corpo Para um lado E cabeça Para outro Como nós Recebemos Informações Aqui Do final De Timóteo Como é Que Jesus Terminou A carreira Dele Ah Ressuscitado Mas todos Acreditaram Que ele Ressuscitou Para a maioria Ele terminou Como? Crucificado Então Na concepção Da maioria Jesus Terminou Fracassado A igreja Não é Chamada Para o sucesso A igreja É chamada Para a Fidelidade Glória a Deus E no dia De acerto De contas O Senhor Não perguntará Quantas vezes Você pregou Ou quantas Almas Você ganhou Ou quantas Mensagens Ou para quantas Pessoas Você pregou Não No último dia A pergunta Será No acerto De contas Será O que é Que você Pregou Porque eu não Mandei você Gerar resultado Eu mandei você Pregar o evangelho Resultado É comigo Então Deus não vai cobrar O que ele não mandou Você fazer Deus vai cobrar O que ele mandou Você fazer Então você não tem Que se preocupar Com o resultado Você tem que Preocupar Em saber o que é Evangelho E pregar o evangelho Glória a Deus É por isso Que eu gosto Daquela Parábola Do semeador Que não é A dos solos É do semeador Que é pequenininha Que Jesus fala E saiu O semeador A semear Semeou E aí Jesus Dá uma informação Extraordinária E diz assim E o semeador Foi dormir E por que Jesus Fala que foi dormir Porque é isso Que a igreja Tem que fazer Depois que semeia Descansar Porque quem é Que tem poder De fazer uma semente Pequenininha Potencializar-se E gerar frutos Se não aquele Que dá semente A quem semeia O que o Senhor Está ensinando É o papel de vocês É semear É plantar É regar Vocês pregam E oram Pregam E oram Porque Paulo Plantou Apolo Regou Mas quem deu Crescimento Foi o Senhor Quem reconhece Essa verdade Adore ao Senhor Nesta tarde É preciso que nós Entendamos E eu quero que você Repita bem forte Diga Diga Eu Não serei recompensado Pela quantidade Do que eu faço Mas por eu fazer O que eu fui chamado Para fazer Mas o que eu fui chamado Para fazer é pouco Então faça Porque a recompensa Não está na quantidade Está em você fazer O que você foi chamado Para fazer Lembra de André? André Alguém ouviu Aqui nessa escola Alguém falar Sobre o apóstolo Pedro Alguma vez? Sim E sobre André? Talvez seja a primeira vez Porque comparando A alguns outros André É quase que um anônimo Mais um Agora qual era A função de André? André não era Irmão de Pedro? Quem conheceu Jesus primeiro? Pedro ou André? E quem levou Pedro para conhecer Jesus? Imagina se fosse Como hoje Eu não vou levar Pedro Ele fala melhor Do que eu É mais espontâneo Vai ganhar mais espaço Não Mas quem é convertido Não pensa assim A única coisa Eu não estou pensando Em quem vai ter posição Quem vai pregar No culto de Pentecoste Não Não porque E no dia de Pentecoste Quem vai pregar? Vai ser ele Eu estou foda Não Eu quero Não Eu só quero Que ele conheça Jesus Pedro Vem cá Pedro Eu tenho alguém Para te apresentar Pedro Ô glória a Deus E no dia de Pentecoste Quem é que pregou? Pedro Mas aquelas conversões Foi contabilizada Na conta de quem? Só de Pedro? Claro que não Também na conta de André Porque quem ganhou Pedro Foi André Aleluia Onde está a mão Que você levanta Para adorar o Senhor Só que ainda tem ânimo Para isso Toque no âmbito da pessoa Que está ao seu lado Diga a sua grandeza Diga a sua grandeza Está fundamentada Está fundamentada Em você descobrir O que foi chamado Para fazer E fazer O que você foi chamado Para fazer E o resto Deus fará Ô glória a Deus E você quer ver Que Deus abençoa E confirma Quem entende Isso E age assim Porque lembra Quando aqueles três gregos Preste atenção nisso Lembra Quando aqueles três Aqueles gregos Queriam conhecer Jesus Mas a multidão Era muito grande De forma que eles Não conseguiam Chegar até Jesus Os gregos Procuraram quem? Felipe Felipe não era apóstolo? Era Ele levou os gregos A Jesus? Não Mas ele tinha o direito? Tinha E o que ele fez? Chamou André E falou André Esse pessoal está querendo Ver Jesus Facilita o caminho Para eles Porque Felipe Não leva Porque Felipe Entende que esta Era a função De André Facilitar o caminho Até Jesus Ô parece ser Uma atividade Simples Todavia Uma atividade Para o qual Ele foi chamado E nisso Deus é Glorificado Então é preciso Que nós Entendamos Que o papel Da igreja É Evangelizar Nós seremos Cobrados Não Pela Grandeza Ah Porque a minha Coroa Será grande À medida Que eu ganho Muita gente Para Jesus Eu não sei Porque Jesus Não falou Ir de pregar E ganha o maior Número possível De pessoas Ele só falou Ir de pregar Porque quem é Que tem controle Nos resultados Eu não tenho Você não tem Você ganha um E esse um Ganha mil E você não tem controle Porque no final A glória tem que ser Daquele que tem poder De dar resultado Então o evangelismo Autenticado Por Deus É aquele Que é feito Com base Na comunicação Do que? Do evangelho Você quer evangelizar E ser obediente? Não? Se quer Diga amém Não basta evangelizar Evangelize Da forma Correta Qual é a forma Correta Pregue O evangelho Porque esse É o critério A ordem De Jesus Restringe-se Primeiro Ao que fazer E como fazer E nada mais Não há Nada Além disso Para nós Fazemos E aí O que é O evangelho? Primeiro Evangelho É um chamamento Quando eu prego O evangelho O próprio evangelho Chama as pessoas Segundo lugar O evangelho Precisa conter A realidade De Deus E a realidade Do homem Então A pregação Do verdadeiro evangelho Primeiro Ela vai exaltar Quem Deus é Você quer medir Uma mensagem? Você quer saber Se uma mensagem Ela de fato É aprovada Por Deus? No final Quem você está admirando? Deus Ou o pregador? Porque se for O pregador Tem alguma coisa Errada Ou com o pregador Ou com quem ouve Porque a verdadeira pregação Ela não aponta Para outra coisa A não ser Para a grandeza De Deus Oh glória Deus Quer ser um pregador Do verdadeiro evangelho Entenda e conheça Sobre as grandezas De Deus E exalte A grandeza De Deus Faça com que os homens Honrem A Deus Quem deseja Ser fiel Na pregação Do evangelho Mas não só isso Você precisa pregar A grandeza De Deus A beleza De Deus Mas você também Precisa pregar A pequenez Do homem E a feiura Do pecado O homem Precisa ser Ofendido O senhor estava dizendo Que eu tenho que ofender A pessoa? Não Por exemplo Muita gente Alguns Querendo O grito Da galera Começam a falar Contra adúlteros Você é um adúltero Não pregue contra adúltero Pregue contra o adultério Porque você não foi chamado Para ferir ninguém Quem tem que ferir alguma coisa Se é que tem É a palavra Ela vai rasgando A pessoa Glória a Deus E na consciência Deus começa a fazer A pergunta Como fez para Adão e Eva Adão Onde tu estás? E Deus não sabia Onde ele estava? Claro que sabia O que Deus está fazendo é Não estou te ofendendo Eu só estou tentando Te mostrar O que você perdeu Olha ontem Onde você estava A essa hora Quando eu cheguei E olha onde você está agora Olha o que você perdeu Adão Oh glória O que fizeste Adão? Deus não sabe? Sabe O que Deus está fazendo É apelando a consciência Para que Adão reconheça A gravidade do pecado E ele mesmo se envergonha Ele mesmo Sinta em si mesmo A tristeza Da angústia E o arrependimento E se jogue no chão Dizendo quem poderá me salvar E Jesus aparece como aquele que é o único Que pode reconciliar o homem com Deus Levante uma de suas mãos Levante uma de suas mãos aos céus O Espírito de Deus vai levantar crentes aqui Fieis da pregação Do verdadeiro evangelho Quem recebe a palavra Diga glória a Deus Então O que é então evangelizar? Qual tem sido O maior prejuízo Ou a causa Do prejuízo da Verdadeira e eficaz evangelização É o mau conceito sobre o assunto Então o que é evangelizar de fato? Primeiro que você tem que entender Que evangelização É um fruto natural De quem verdadeiramente foi convertido Agora É igual o dízimo Mas o senhor não vem aqui para falar de dízimo? Eu sei, mas É escola pentecostal, né irmãos? Então Deus tem liberdade de soprar no ouvido E falar, fala disso Porque dízimo tem três etapas Antes da lei Na lei E depois da lei Antes da lei Era Era Reconhecimento E já existia Porque Abraão dá o dízimo a Melquisedeque Porque ele reconhece a autoridade de Melquisedeque Aí vem a lei Dar dízimo É obedecer a lei Por isso que em Malaquias Quem não dá dízimo é chamado de que? Ladrão Porque quem vive fora da lei É criminoso Só que hoje nós não estamos mais na lei Então hoje Quem não dá dízimo não é ladrão Hoje quem não dá dízimo não é crente É simples assim Você não é ladrão Você não é crente Você não gostou, né? É Pois é Não posso fazer muita coisa Porque agora dízimo é o que? Fruto do coração Lembra quando a Bíblia diz Frutos dignos De arrependimento O que é fruto digno de arrependimento? Frutos Que dignificam o fato E mostram que de fato Você se arrependeu Eu dízimo por quê? Porque o meu coração Não está apegado a essas coisas Mas está apegado em Deus E tirar 10% Não é nada Diante de tudo que Deus tem feito por mim Pastor, o que isso tem a ver com evangelização? Eu estou fundamentando para dizer para você Que assim como quem não dá dízimo hoje Não é crente de fato Quem não evangeliza também não se converteu direito É ruim, né gente? Eu sei Eu sei que dói Mas o Senhor está nos ferindo para nos curar O Senhor está nos ferindo Porque Ele tem um tempo De visitação e de avivamento Para este lugar E eu creio que Deus despertará Crentes comprometidos Com a evangelização Oh glória Quem deseja isso de verdade Levante a sua mão e dê o melhor Glória a Deus que você pode Oh glória Então evangelização Então evangelização É um fruto natural De quem de fato De quem verdadeiramente se converteu Quer ver que é verdade? Abra a sua Bíblia rapidamente Eu não sei se Os nossos irmãos aí do data show podem me ajudar Do projetor Salmo 40 Primeiro nós vamos ler o verso 3 Não, mas o salmo 40 não tem nada a ver com o evangelismo Você que pensa Esse é o grande problema Esse é o grande problema de não interpretarmos O antigo testamento Com Cristo como sendo a chave hermenêutica Olha lá Você pode ler comigo? Vamos ler? Olha lá Verso 3 1, 2, 3 Um hino Olha agora Olha lá Você lembra de onde Deus o tirou? Lago horrível Charco de lodo Pôs na rocha Firmou os passos Aí pôs um novo cântico Aí olha o desejo dele Muitos o verão Temerão O que isso tem a ver? Porque ele está falando dele Agora está falando dos outros Pois é Eu quero que aquilo que o senhor fez por mim Eles também conheçam Quer ver que é verdade? Verso 5 por favor querido Vamos lá? 1, 2, 3 Muita ação E agora? E o Deus também Vamos nos pôr Olha agora Ele está querendo falar Quer ver que é verdade? Versos 9 e 10 Estou falando de crente que foi convertido de verdade Que foi tirado de lá e colocado aqui E Deus mudou o coração Olha lá 1, 2, 3 Preguei Eis Olha agora o 10 Olha agora E por que não escondi? Porque meu coração foi convertido E compartilhar o evangelho É uma coisa natural Não precisa de evangelismo Marcado domingo duas horas da tarde E eu ir arrastando Não Onde eu estiver É uma oportunidade para eu compartilhar Daquilo que o senhor fez Em minha vida Quem deseja ter esse coração Levante a sua mão e adore ao senhor O senhor está ministrando algo ao meu espírito aqui Tudo é uma questão de coração Se eu fosse você Eu não perderia isso aqui Tudo está ligado ao coração Diga por favor O homem Foi criado Para amar Alguma coisa Sabe o que você acabou de dizer? Que o homem sempre estará amando alguma coisa Nem que seja ele mesmo Mas o homem Sempre estará Prostrado diante de alguma coisa Porque Deus Fez o homem para isto Eu vou fazer o homem programado Para amar alguma coisa Adorar alguma coisa E inicialmente era o próprio Deus Mas com o pecado Isso se dividiu Então sempre o homem Estará inclinado a alguma coisa Ou alguma coisa Ou alguém Ou algum pecado Aquele pecado de estimação Que é na verdade Uma idolatria E você não se desapega Sabe por quê? Não é porque você Não saiba que é errado É porque você ama aquilo Você é idólatra naquilo Passor E o que que precisa ser feito? É preciso uma mudança No que está por trás do coração O que Jonathan Edwards Chamava de Afeição Que é algo que é mais forte Do que o sentimento É algo que move o coração É algo que leva você A amar Algo A mais do que aquilo Que está diante de você E ele dizia E ele diz que Quando um crente Verdadeiramente é convertido Deus toca nas afeições E mais do que sentimento O homem convertido Ele ama a Deus Acima do que sente E o seu alvo É amar a Deus Prostrar-se diante de Deus E o que isso tem a ver Com o evangelismo? Tudo Porque quando você ama a Deus Você ama o que Deus ama Você prioriza o que Deus prioriza Você trabalha no que Deus trabalha E Deus ama pessoas Deus trabalha em pessoas Deus quer salvar pessoas E você tem que trabalhar Nesta direção Onde está a mão que você levanta Para adorar o Senhor? Toque no ombro dessa pessoa Que está do teu lado E diga Deus está nos chamando A amarmos o que ele ama A trabalharmos no que ele trabalha A nos envolvermos no que ele está envolvido Oh glória, oh glória Deus vai nivelar o nosso coração ao dele Nesta tarde E eu creio nisso E para nós encerrarmos Porque eu não quero cansar vocês Aí na apostila Eu quero ler Uma parte De duas expressões Uma de Peters Que é um especialista Em missiologia E a outra do teólogo Jay Packer Eu não sei exatamente Deixa eu olhar A página Mas eu preciso ler Dezenove? Ok Olha o que vai dizer Eu não vou ler toda Mas Numa das últimas partes Ele vai explicar o que é evangelização E ele diz É uma confrontação É uma impregnação É uma penetração E apresentação Que não apenas elucida Mas exige uma decisão Evangelização é o que? É pregar o evangelho Para a conversão de um descrente Ou não crente Tornando-o Servo De Jesus Cristo Olha o que Jay Packer vai falar Na segunda parte Trata-se de um ministério De Comunicação No qual os cristãos Tornam-se o que? Vai lá Vai na cola aí Vai lá Torna-se o que? Porta-vozes Da mensagem de misericórdia De Deus Aos Então o que é ser um evangelista? É ser um Porta-voz E o que é ser um Porta-voz? É você possuir a sua Própria mensagem? É você transmitir uma mensagem Que você criou? Que você elaborou? Não O que é ser um arauto? O que é ser um atalaia? O que é ser um querigma? Senão aquele que recebe Uma mensagem De um soberano E a única coisa Que você tem que fazer É se apresentar Diante das pessoas E dizer Eu não venho no meu nome Eu venho no nome Do dono de vocês E vocês não tem que me ouvir Porque sou eu falando Vocês tem que me ouvir Porque é Eu falando em nome dele E não me ouvir É não ouvi-lo Me rejeitar É rejeitá-lo Lembra do que Jesus falou? Se vocês discípulos No exercício Do ministério De vocês Chegando em uma aldeia Saudando com a paz Eles não vos receberem Faz o seguinte Não fique no lugar Onde você é tolerado Fique no lugar Onde você é honrado E Jesus diz o que? Se eles não lhes receberem E saudando com a paz Faz o seguinte Pega a paz de volta Porque ela é de vocês E sacode até a poeira do pé Porque é deles Saiam sem dever Nada pra ninguém E vão embora Porque eles não estão Rejeitando vocês Eles estão rejeitando a mim Porque fui eu Quem enviei vocês Porque ser um porta-voz É ser representante Ser um arauto Um querigma É chegar Abrir a mensagem E dizer O rei manda dizer E começa a dizer E se alterar a mensagem Ou se tirar alguma coisa dela Sofre o dano Na mão do rei Porque você não tem autoridade Pra alterar O que ele estabeleceu É por isso que João Batista Ele entendia muito bem A sua função E aí perguntaram pra ele Você é o Cristo? Você é o Messias? Se fosse hoje Por isso que Deus não investe Em muita gente, irmão Porque Deus dá um pouquinho Pro camarada Ele já morre afogado Ah Meu Deus Eu costumo dizer isso E eu não me canso Camarada se afoga Num pingo d'água Aqui Pinguinho Meu Deus É demais Eita É Eu gosto de falar isso Camarada foi consagrada Diácono Hoje Eu não sei que unção Poderosa é essa Que o cara fala fino Até a unção Foi consagrada Começa a falar grosso Aleluia Arravelha A esposa acorda Outro dia Bom dia, meu amor Amor não Diácono Fulano de tal Você tá com problema, meu irmão? O que que é? Você tá louco? O que que foi? Alguém chega e fala Ô irmão Irmão não Pastor Já viu outro que não tem nome? Qual é seu nome? Pastor fulano Me dá o RG por favor Tá lá pastor Tá lá pastor fulano de tal Não, meu não Meu nome é Elias Ninguém me perguntou A minha função ministerial Você coloca no seu lugar Se comporta rapaz Segura a onda Tá foito Conta até 10 Toma uma água Porque quem se auto afirma É porque não é Porque quem é Igual madame 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 Ela tem chinelo de dedo Ela chega no meio De chinelo de dedo Você fala É madame Agora quem não é, meu irmão? Coloca um vestido De 50 mil reais Você fala Não tá dando bem Tá estranho Porque não é, meu irmão E não é porque não é importante É porque não é Aí fica até feio Você fala Tá estranho O que que é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Não, porque... Olha, eu escrevi um negócio Não, 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 porque... Você não precisa Os seus frutos vão dizendo E aí perguntaram pra João Pastor José Roberto É você? Se fosse o senhor eu diria Não, não é bem eu Mas é... Mais ou menos eu Quase eu Como é que é esse... Não, é porque eu faço parte do projeto Não, não tô perguntando se você faz parte Tô perguntando se você é Não, não é que eu seja É a vontade de querer Fazer parte da linha de frente Não se esqueça da luminária Lembra de ontem? Nem tudo que é visto É mais importante do que o que não é visto Não seja Sedento por ser da linha de frente Fica no teu lugar Espera o seu tempo Passou, mas não estão me vendo Fica no teu lugar O remacalabachumber O remacalabachumber O remacalabachumber O senhor estava ministrando aqui E eu ainda falei com o pastor Sérgio Falei, a igreja gosta de gente humilde Porque a igreja identifica quem é humilde E eu estava pensando em Atos 13 E havia na igreja que estava em Antioquia Doutores e mestres A saber Primeiro da lista Barnabé Último da lista Saulo Primeiro da lista E o último da lista E estes Orando ao Senhor Disse o Espírito Santo Apartai-me A Barnabé E a Saulo O primeiro E o último da lista Você não precisa estar querendo puxar nada Fica no último lugar Não, mas o homem não vê Mas a obra não é do homem Ih, tá quieto Pega leve Para de querer forçar a porta Oh glória a Deus Você pensa que eu nunca desejei pregar nesse púlpito? Claro que eu desejei Eu prego há 22 anos Você acha que quando eu comecei a pregar Viajar com 16, 15, 16 anos Eu já não sabia de pastor Antônio Dionísio? Claro que eu já sabia Você acha que eu não sabia dessa escola bíblica? Claro que eu sabia Você acha que eu não tinha vontade de pregar aqui? Claro que eu tinha Mas eu nunca liguei para ele Eu nunca fiz barganha com ninguém Até que um dia a CGADB Ele trouxe aqui E hoje eu sou amigo de vocês Glória a Deus Não sei se vocês me aceitam assim Mas eu vejo vocês assim Mas não precisa forçar Precisa empurrar a porta Fica no lugar Porque se Deus tem um projeto Ele vai te buscar onde você estiver Para encerrar É você João? Não Não sou eu Então me diga quem é você Eu não sou ele Mas eu sei quem eu sou Mas eu sei quem eu sou Que é outro problema Porque tem gente que não sabe Que não é o outro Mas também não sabe quem é ele Não Aí também é problema Meu irmão Não Eu não sou ele Então o que é você? Eu não sei não Não Aí também não Aí já é demasiado Não Eu não sou ele Mas eu sei quem eu sou Então quem é você? Eu sou A voz Eu não sou ele Mas eu sou a voz E você é a voz de quem? Eu sou a voz Do que clama Não é a voz Que clama Eu sou a voz Do que clama Porque não sou eu quem clamo Há uma voz que clama No deserto Eu ouço essa voz Decifro essa voz E repito que a voz Está gritando para vocês Aí vem meia dúzia De pregador desavisado E falar Não seja eco Seja uma voz Não Você não é a voz Você é eco mesmo E olhe lá Porque quem fala Não é você Você é só um papagaio Que repete O que está sendo falado Oh glória a Deus Não seja uma voz Não Eu não sou voz Porque não foi eu Quem criei Esta palavra Eu ouço A voz Do amado Que clama No deserto E orando Eu decodifico A mensagem E por graça De Deus Eu venho diante Da igreja E digo A voz Está dizendo Assim Assim E assim E eu encerro Quem é mais forte A voz Ou eco Se a voz fala A O eco Fala o que Então se Deus Fala uma coisa E você está falando outra Nem eco Nem eco você é Você é atravessador Porque o eco A voz fala Ah E o eco Fala Ah Porque eu só repito O que ele fala Porque não tem autoridade em mim A autoridade está Nele É o que está no salmo 62 E 11 Uma coisa Disse Deus Duas vezes Ao ouvir Que o poder Pertence A Deus Ele fala Uma vez E eu ouço Duas O que é isso? É eco Quem é o eco Da voz de Deus? A igreja Ele fala E a gente repete Ele fala E a gente leva Para o pecador Ele ensina o evangelho E a gente passa Para as pessoas De fora Isso não é peso Isso não é obrigação Isso é privilégio Da igreja Quem recebe a palavra Se coloque em pé Adorando ao Senhor Nesta tarde Eu quero orar Com vocês Não saiam Eu vou orar Um minuto Com a igreja Apenas Segure a mão Da pessoa Que está ao seu lado Se você quiser É claro Eu não me canso De falar Sobre evangelismo Ah E se a igreja Entendesse Que evangelizar É um privilégio É uma honra E que evangelizar Tem que brotar Naturalmente De um coração Verdadeiramente Convertido Se você está Segurando a mão Do teu irmão Antes que nós Oremos Diga para essa pessoa O Senhor Conta com você Diga Não é que ele Depende de você Mas ele te colocou Na história dele Isso é um ato Isso é um ato De amor Oh glória A Deus Diga mais Para essa pessoa Diga assim Você não é Voz Diga assim Você Malemá É eco Então se contente E ser eco Fica no lugar Que Deus te colocou Faça o que Deus Mandou você fazer Porque o que ele Vai cobrar de você Não é que você Atinja muita coisa É que você faça O que ele Mandou você fazer Tem gente Querendo ser pastor E nem evangeliza Aí Deus deve olhar E falar assim Você não faz nem o que Eu mandei todo mundo fazer E quer fazer o que Eu mandei poucos fazerem Se coloque no teu lugar Primeiro Diminuiu né gente É a maior prova Que eu não estou Interessado em animar vocês Eu tenho compromisso De pregar o que Deus manda eu pregar O que a direção Me falou Para falar a vocês Mas uma coisa eu sei Porque pregação Não é para mexer com o corpo Pregação é para estremecer a alma Então se pelo menos Uma pessoa sair daqui hoje Dizendo Eu preciso fazer mais Eu preciso evangelizar mais Eu preciso Ser mais eco Da voz de Deus Se uma pessoa sair daqui hoje Falando isso Eu atingir o meu objetivo aqui Oh glória a Deus Se você ainda está de mãos dadas Eu creio que aquilo que Deus Confia a alguém Isso pode ser compartilhado Pode Pode Então daquilo de bom Que Deus tem te dado Você vai compartilhar com teu irmão Em oração agora Você vai orar pelo teu irmão Comece a orar por ele Comece a orar por ela Pede para Deus Renovar a paixão Evangelizadora No teu irmão Ser igreja É adorar a Deus Olhando para cima É se preocupar Com o perdido Olhando para fora E é se preocupar Com o irmão Olhando para dentro Pastor Ivaldo Dá uma presença Poderosa de Deus Aqui Ao mover de Deus Aqui Pastor Anderson Ao mover de Deus Nesse lugar O Espírito de Deus Vai levantar Evangelistas Aqui O pastor dessa igreja Não terá Dificuldade De que essa igreja Evangelize A evangelização Vai ser a túnica Desta igreja Senhor Deus Eu me uno A voz dos teus filhos E nós estamos aqui Primeiro para confessar Os nossos pecados O pecado de omissão Nós confessamos Que muitas vezes Temos a oportunidade De falarmos Do teu amor Mas negligenciamos E não falamos E isso é pecado Senhor Porque a tua palavra Diz Que se eu posso Fazer o bem E não faço Eu cometo pecado E não há bem maior Que eu possa Fazer alguém Que não seja Falar do teu amor A essas pessoas Mas eu quero te fazer Um pedido Tu tens o nosso coração Na tua mão A nossa natureza É má A nossa natureza É preguiçosa A nossa natureza É egoísta Quando só quer Para si A nossa natureza É inclinada A ser desobediente Mas pega o nosso coração Na tua mão E inclina O nosso coração A ti Purifica As saídas Do nosso coração Toca Na parte De trás Do coração Leva No Senhor A ti Amar Acima De todas As coisas E que As nossas Prioridades Sejam semelhantes A tua A começar Lá de trás Senhor Se tiver crente Orando aqui De verdade Se tiver crente Aqui com o coração Aberto Reconhecendo Que é falho Assim como eu Comece Senhor A tocar Nesse coração Agora Comece a tocar Nesse coração Agora A começar Lá de trás E venha Senhor E toque em nós Aqui nesse altar De maneira que nós Possamos nos envolver Mais Com a tarefa Senhor De sermos Ecos Da sua voz Singe o teu Povo de autoridade Agora Onde tiver um crente Com o coração Aberto E orando De verdade Que seja Impactado Pela presença Da tua glória Agora Agora O ramá Calabachorre Macanderemas O rimaio Iérias Eu vou Devolver Eu vou devolver O microfone Ao pastor Ivaldo Mas abraça Essa pessoa Que está Perto de você Que passou O dia Todo Do seu lado E diga Para essa Pessoa Sim Precisamos Fazer mais Mas Deus Vai nos levar A fazermos Mais Seremos O eco Da voz De Deus Na terra Onde é que Estão os ecos Da voz De Deus Aqui Levante a sua mão E dê o melhor Glória a Deus Que você já deu Aqui hoje Glória 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 Glória